No terminal, para tanto, aperte o comando registrar presença e posiciona digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presença nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132, regimento interno, dispensa a leitor data da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a terceira fase do dia, que compreende o recebimento da discussão e votação de proposição da comissão. Indago aos deputados se alguma matéria a ser tratada nesta fase. Nós registramos aqui, com muita alegria, as presenças do deputado doutor Paulo, do professor Clayton e também do deputado Zé Guilherme. Estamos aí com um coro muito qualificado. Nesta fase, nós ainda não temos nenhum requerimento, que poderá surgir com o decorrer da reunião, mas eu queria aqui parabenizar o professor Clayton pela coordenação dos trabalhos da semana que nós comemoramos, a semana intitulada como Conscientização do Autismo em nosso Estado. e essa foi das semanas anteriores que essa casa já promoveu, das mais completas e mais representativas. Eu queria dizer à vossa excelência, professor Clayton, que o meu celular recebeu muitas mensagens parabenizando pelas comemorações do dia da semana, mas que foi muito emocionante também à sexta-feira, conduzido por vossa excelência. E, se assim o desejar nesse momento, nós gostaríamos de ouvir um resumo daquilo que foi a reunião de sexta-feira comandada por vossa excelência. Boa tarde, deputado Eduardo Bechir, que nessa tarde assume a presidência dessa comissão, doutor Paulo, deputado Zé Guilherme, a todos aqueles que se fazem presentes hoje na nossa comissão, e a todos aqueles também que estão nos assistindo pelos canais de comunicação dessa casa. Como o senhor bem disse, foi uma semana onde eu tenho certeza que nós plantamos muitas coisas que vamos colher num futuro bem próximo, pelas audiências públicas que foram feitas, pelas discussões, pelos temas, aqui discutidos e debatidos. Na sexta-feira, nós tivemos uma audiência pública para discutir a questão da educação da pessoa com autismo. O deputado Zé Guilherme esteve presente, inclusive, o tempo todo, desde o início até o final da audiência, uma audiência de quase cinco horas de duração, onde nós tivemos a apresentação do Grupo Crepúsculo, que o senhor conhece muito bem, também do Matheus Pagliarini, que veio de Juiz de Fora, que é um menino autista de 11 anos de idade, e um grande talento. Inclusive, nós ouvimos de pessoas que estavam na audiência que o Matheus se tornou uma espécie de ideologia, onde a presença dele, deputados, mostrou que, numa família estruturada, uma escola que oferece a questão da multidisciplinaridade e uma estrutura de aprendizagem, o resultado dessas pessoas na escola é o resultado como o do Matheus, um menino que conseguiu potencializar os seus talentos e, usando as suas palavras, deixando todo mundo que estava emocionado. Aqui o pessoal da assessoria testemunha disso. Mas agora eu queria dar um retorno para quem esteve na audiência, e por isso que as audiências são importantes aqui nessa casa, e nós devemos incentivar mais audiências, porque várias ideias surgiram. Uma colocação que foi feita na audiência da ausência que nós temos no Estado de Minas Gerais de uma formação mais acadêmica para aqueles profissionais que trabalham com educação especial. Causou grande estranheza e até uma surpresa em ser informado que nós não temos no Estado de Minas Gerais um curso específico de formação de profissionais de educação especial. O que nós temos são cursos à distância, especializações à distância. Eu me comprometi, na sexta-feira, a tratar desse assunto com a reitora da UFMG na reunião que nós tivemos ontem, por conta da defesa da ciência, da tecnologia e da pesquisa aqui no Estado de Minas Gerais. E levei essa demanda para ela, dessa angústia de muitos profissionais da área de educação que não têm esse amparo. Ela me dizia, aqui um retorno mesmo, para quem vai nos assistir depois, está nos vendo agora, que esteve presente na nossa audiência, ela me disse que a criação de um curso esbarra em algumas questões burocráticas e em algumas questões até de tempo. Para se criar um curso na Universidade Federal hoje, leva-se até quatro anos para ele ser aprovado. Mas ela se comprometeu a criar um curso de especialização, uma pós-graduação em educação especial. Isso demora quanto tempo? Isso demora, é bem mais rápido, ainda esse ano. Ainda esse ano. Então, vai-se fazer um estudo com o curso de pedagogia, mas ela nos disse ontem, lá na UFMG, e ela até comprou essa ideia, que ela falou que a questão da inclusão tem sido uma das bandeiras dela enquanto reitora, mas nos prometeu para esse ano já a criação de um curso de especialização. Então, me dirijo agora a todos os professores que têm vontade em participar de uma formação assim, para que nós não tenhamos apenas os professores de apoio, mas que nós tenhamos professores de apoio que saibam lidar com a inclusão e que saibam educar aqueles que são portadores, ou não portadores, desculpa, aqueles que têm algum tipo de deficiência. Também estamos estudando algo que foi proposto para que o Estado de Minas possa comprar também, enquanto partícipe dessa formação, através de um projeto de lei, essa ideia de que o Estado deve ser provedor também dessa formação. Que aqueles profissionais que estão hoje no Estado, que eles tenham, por parte do Estado, um amparo necessário para dar formação educacional nesse sentido. Então, foi uma audiência pública, onde eu tenho certeza que nós vamos oferecer bastante resultados aos pais e às famílias dos autistas. Muito obrigado, presidente. Eu tenho dito em todas as oportunidades, e quero aqui mais uma vez só ratificar o que eu tenho dito, a formação dessa comissão foi um achado aqui na Assembleia. José Guilherme, doutor Paulo e vossa excelência, professor Cleito, e também o presidente Wendel, foi um achado. Eu acho que nós identificamos muito uns com os outros, abraçamos a causa com muito respeito, mas com muita dedicação, isso cada dia é mais notório. Eu recebi, através de uma outra pessoa, um convite de uma audiência que o nobre companheiro, deputado José Guilherme, irá promover aqui na casa. Ou seja, são só notícias boas. O peso desse trabalho, eu digo o peso porque é uma grande responsabilidade, a Comissão de Defesa do Direito da Pessoa com Deficiência, ele está ficando leve cada dia que passa. Eu estou sentindo que está ficando muito leve, porque o idealismo, essa dedicação dos nobres pares, tem se demonstrado de uma forma muito espontânea. Então, vossa excelência, tão pouco que chegou, presidiu uma audiência que já foi muito sucesso, e nós recebemos os parabéns, através da comissão, do que está acontecendo, e isso nos deixa muito felizes, porque é um trabalho que precisava, de ter a comissão que essa casa passou a ter, a sua relevância, a sua falta de apoio no Estado, e vossa excelência acabou de dizer agora, não adianta tão somente a Universidade Federal querer fazer, é preciso do Estado também se comprometer, do Estado querer, da mesma forma, participar. Então, assim, eu queria registrar aqui, professor, os parabéns pela condução dos trabalhos, e, mais uma vez, ratificar aquilo que eu já tenho dito. Nós vamos dar muito certo nesse trabalho, nesses próximos anos, porque a Comissão de Defesa do Direito da Pessoa com Deficiência está muito bem representada, foi muito bem formada. Que Deus nos abençoe e nos dê força todos os dias para revigorarmos essa nossa disposição e acharmos o caminho das vitórias, uma a uma, e a gente ir conquistando todas elas. Parabéns, professor, pelo brilhantismo da condução dos trabalhos na última sexta-feira. Ainda sobre a Semana de Conscientização do Autismo, se algum dos novos parques quiser falar, deputado Zé Guilherme, pela ordem. Obrigado, presidente. Boa tarde aos presentes. Boa tarde, deputado Paulo, professor Cleito, nosso presidente do Ati Beshir. E a semana passada foi muito rica em todos os sentidos, em informação, em discussão, todos os temas que foram colocados, ouvimos especialistas na área, e que nos engrandeceu muito. gostaria de convidar a todos para, na quinta-feira, a Comissão de Esportes, juntamente com essa comissão, estará promovendo uma audiência sobre o jovem surdo, e para que nós possamos também debater essas pessoas com deficiência. E gostaria aqui, de uma forma muito especial, agradecer ao presidente da Casa Agostinho, deputado Agostinho Patroso, deputado Duarte, que eu fiz um pedido a ele de que, no ano que vem, a Casa aqui tem três níveis de evento. Tem nível 1, nível 2 e nível 3. O nível 3 é o nível mais alto em que a Casa pode oferecer sobre os eventos nela. E eu fiz um pedido para que, no ano que vem, as doenças raras sejam tratadas no nível 3. E ele já deferiu e foi autorizado, o ano que vem, nós teremos nível 3 para as doenças raras. Para ter uma ideia, presidente, a semana que vem nós já temos uma reunião para começar a tratar desses eventos para o ano que vem. De tão grande que vai ser. E aí, eu digo o seguinte, quando a vossa senhoria disse que essa comissão, ela tem se empenhado nesse desenvolvimento e tem mesmo. Todos os pares aqui têm feito de tudo e tenho certeza absoluta que a resposta que nós vamos dar para a sociedade será de um nível elevadíssimo. Então, cada um imbuído, cada um trabalhando e trazendo a sua experiência e o trabalho em conjunto para que possamos atingir os nossos objetivos. Então, mais uma vez, agradecendo ao presidente da casa, deputado Agostinho Patrus, que já deferiu, já vamos começar a preparar esse grande evento para o ano que vem. E é isso que eu falo em todas as minhas palavras. Precisamos de dar visibilidade. e eu acho que estamos conseguindo muito fazer isso, temos conseguido levar, temos conseguido trazer aqui para essa casa esse debate que é de altíssimo nível e tenho certeza absoluta de que, ao final desta comissão, os frutos que vamos colher serão de altíssimo nível. Obrigado. Ok. Lúcio, deputado, Zé Guilherme, estamos juntos nessa empreitada com toda certeza. Nós estamos recebendo aqui no âmbito da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, dentre algumas visitas que estão aí conosco, também o Rodrigo Bento Coelho, ele é de Ponte Nova, é membro do movimento dos Amigos dos Autistas. E nós vamos franquear a palavra ao Rodrigo, como fazemos aqui em todas as oportunidades que recebemos visitas, para fazer as suas colocações e dar conhecimento do seu trabalho, das dificuldades enfrentadas no dia a dia, em especial como membro do movimento dos Amigos dos Autistas em Ponte Nova. Bem pertinho do microfone, Rodrigo, seja bem-vindo. Boa tarde, deputado Duarte Bechir, boa tarde, professor Cleito, deputado Zé Paulo, Zé Guilherme e doutor Paulo, ao qual eu cumprimento o público aqui presente e a todos que nos ouvem e nos acompanham pelas redes sociais. Eu me chamo Rodrigo Bento Coelho, eu sou formado em pedagogia, profissional como agente de segurança penitenciária no município de Ponte Nova, e eu tenho um filho autista de oito anos. Antes de tudo, eu gostaria de parabenizar essa comissão aos deputados pelo evento realizado em vista do dia 2 de abril, a Semana Estadual de Conscientização do Autismo. Este ano, infelizmente, eu não pude participar dessa semana aqui na Assembleia, porque eu realizei a semana no meu município, junto com entidades como a PAI e a MAI Associação dos Autistas na Íntegra, nós realizamos palestras, eventos e também comemoramos com os assistidos da PAI no dia 2 de abril, esse dia tão importante para a vida tanto dos autistas quanto dos pais e dos familiares. O que eu vim aqui chamar a atenção e foi muito bem dito aqui pelo deputado é justamente sobre essas questões do preparo, que não existe um curso específico presencial para formar, para capacitar profissionais para trabalhar na educação especial, para trabalhar na inclusão com essas crianças e este é um grande desafio que tantos pais, familiares, seja mãe, seja pai, avô, têm enfrentado hoje em dia na sociedade. Então, o apelo que eu vim fazer é justamente esse clamor, chamar o poder público para poder caminhar conosco, porque, por diversos anos, nós, pais de autistas, caminhamos praticamente sozinhos, contando apenas com o amparo do outro pai que acabava solidarizando com a nossa luta e com a nossa batalha. E, graças a Deus, vocês, aqui da Assembleia Legislativa, têm também abraçado a causa. O que levou eu a realizar a Semana Municipal de Conscientização do Autismo no meu município foi porque, no ano anterior, eu participei de um dia do evento aqui nesta casa. Maravilha. E foi um dia de grande aprendizado, havia diversas coisas que, mesmo como pai de autista, eu desconhecia e aquilo foi muito válido. Então, eu pensei, precisamos distribuir, passar isto para frente, levar o conhecimento aqui adquirido também para as outras pessoas. Então, eu encaminhei à Câmara Municipal do meu município um projeto da Semana de Conscientização do Autismo, que ele acabou sendo alterado e virou uma política pública, política municipal de proteção à pessoa portadora do transtorno do espectro autista e, junto à Semana de Conscientização. Ele está tramitando nas comissões lá na casa e acredito que até semana que vem ele já vai ser aprovado para que, no ano que vem, o município também assuma essa responsabilidade conosco. Então, hoje eu vim aqui mesmo e agradecer a vocês pelo trabalho, agradecer por colocar essa comissão à disposição. Eu acho que são inúmeros os desafios, não só de nós, pai dos autistas, mas também de toda e qualquer pessoa com deficiência. E deixo aqui de antemão o clamor para toda a sociedade para entender que o autismo é um transtorno neurológico, ele atinge a região do cérebro referente à comunicação e à interação social. O autismo não é doença, o autismo não é transmissível. se você interagir com uma pessoa com autismo, você não corre risco nenhum de pegar a doença. E, infelizmente, hoje, a sociedade não tem o conhecimento do que é. Para ter noção, quando se fala de autismo, a gente vê as pessoas escrevendo autismo até às vezes com L. E a autora, a autora Berenice Piana, que é a autora da Lei 12.764, ela até brinca com o pessoal, gente, não é problema de altura, não. Então, existem muitos mitos referentes ao transtorno do espectro autista e que, graças a Deus, estão sendo desmistificados com o trabalho que vocês têm realizado e, agora, incentivando, que foi, sim, uma injeção de ânimo para que eu pudesse também estar desenvolvendo esse trabalho na minha cidade. Então, eu tenho só a agradecer a vocês, um muito obrigado e parabéns, continue com esse trabalho maravilhoso, que vocês não sabem a diferença que vocês estão fazendo na vida. tanto dos autistas quanto dos pais deles. Muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde, Rodrigo Bento Coelho, que é de Ponte Nova, é membro do movimento Amigo dos Autistas, é pai de um autista. E esse depoimento, eu tenho certeza, falo por mim e vou passar a palavra aos demais pares, só nos garante que nós estamos iniciando um trabalho certo. Não tem nada, ainda ganho. até porque no dia 2, que foi o dia que se comemora no mundo inteiro, nós dizemos e ouvimos em toda a audiência que chama-se atenção por iluminar os prédios de azul, as pessoas estirem azul, todos nós estávamos de gravata ou esse estava de paletóico azul. Ou seja, as nossas manifestações é justamente para provocar as lideranças, os governantes, as pessoas que têm condição de envolver na sociedade, sob a nossa responsabilidade de dar mais visibilidade, atenção e conquistas às pessoas com autismo. Porque, na verdade, não se tem nada que se possa comemorar. é muito pouco, é muito mais do que cobrar do que comemorar. Como pai, como amigo dos autistas, ouviu agora o depoimento do deputado professor Cleiton. Foi ao FMG pedir que a faculdade inserisse na educação de quem faz medicina os conhecimentos básicos para atender as pessoas com deficiência. E a reitora disse que não depende dela, depende do MEC, quatro anos vai, mas se prontificou a fazer a especialização. Isso já é uma grande conquista. E se isso sair, saiu de uma audiência pública da Assembleia realizada na última sexta-feira. Um debate aqui e vai caminhar para uma solução igual essa. Mas ainda falta muito. Falta, por exemplo, o Estado não dar, em Minas Gerais, a carteirinha que identifica o autista como pessoa com deficiência. Outros Estados, muito menores do que em Minas Gerais, na economia, na população, já têm as suas carteirinhas. Isso para a pessoa ser identificada, ser respeitada e tratada com a diferença que ela merece o respeito. Então, foi muito boa a vinda do senhor aqui, como pai, como amigo, e eu fico muito feliz dessa fala, de agradecer a Assembleia. E, mais uma vez, eu digo, essa comissão foi muito bem formada, está muito bem constituída e nós estamos no caminho certo, eu tenho certeza. Algum... Professor Cleito. Rodrigo, quero também agradecer a sua presença aqui. como já fez o deputado Duarte Bichy. Na sexta-feira, nós tivemos um depoimento de uma mãe que trouxe uma sensibilização muito grande. Ela é mãe de uma criança que tem exatamente a idade... É menino ou menina? Menino. Seu menino. Oito anos de idade. Ele estava aqui e ela disse que ele estava aqui porque ele não tinha condições de ir para a escola, porque a escola não estava sabendo lidar com o menino. E a escola, ela teve que cortar gastos, e, infelizmente, quando se fala em cortar gastos, os que mais sofrem são aqueles que estão em um estágio de maior vulnerabilidade. E aí cortou o professor de apoio. a sua presença aqui, a sua voz como pai e essa iniciativa de se criar no âmbito municipal um trabalho como esse de defesa dos interesses não só dessas pessoas, dessas crianças, mas da família também, vem só engrandecer o trabalho dessa Assembleia. Eu queria até... Você me fez lembrar, deputado Duarte Beixi, deputado Zé Guilherme, deputado doutor Paulo, olha o que aconteceu na nossa audiência. Depois, uma pessoa ficou sabendo que teve audiência, ela foi no site da Assembleia, assistiu toda a audiência e, no domingo, ela entrou em contato comigo, conseguiu meu telefone e me ligou dizendo, olha, sou aqui da cidade de Três Corações. Eu tinha feito um levantamento que, em Três Corações, nós temos 300 crianças autistas. Três Corações, doutor Paulo conhece muito bem, deputado Duarte Beixi, inclusive muito bem votado na cidade de Três Corações, o deputado Zé Guilherme também conhece, 300 autistas na cidade de Três Corações sem nenhum tipo de amparo. E ela falou assim, olha, a audiência de vocês me deu a inspiração de reunir um grupo aqui de pessoas e nós já estamos, na próxima semana, fundando uma associação para cuidar dos autistas da nossa cidade. Então, quando vocês vêm aqui, eu digo vocês, sociedade civil como um todo, esse tipo de fala ela é extremamente importante, porque a gente fala aqui, mas a nossa voz ela tem que ecoar nos rincões desse Estado e que mais pessoas como você, eu vou te chamar de você, porque é um jovem pai, mais pessoas como você possam nos ajudar para que esse trabalho da Assembleia que é feito aqui ele possa ter significado e a gente possa dar significado à nossa atuação parlamentar. Obrigado pela presença mais uma vez. Palavra, deputado doutor Paulo. Boa tarde, presidente, deputado Duarte, deputado Zé Guilherme, deputado professor Cleito e todos que nos assistem. O pai, Rodrigo aqui, eu queria agradecê-lo por vir aqui nessa casa, vir nessa comissão, trazer seu depoimento, que é de suma importância para nós, além de nos prestigiar, nos estimula a gente trabalhar com foco ainda maior nessa causa tão importante para o nosso Estado. E você, lá da cidade de... Ponte Nova. Deixou os seus compromissos para vir aqui e isso nos engrandece muito. E pode ter certeza, Rodrigo, que nós vamos trabalhar aqui diuturnamente ao longo desses quatro anos para lutar pela causa. É uma causa de todos nós brasileiros, é uma causa dos mineiros, é uma causa de todos nós deputados, em especial essa comissão que está aqui para essa finalidade. Então, conte com a gente, conte conosco, conte com o nosso trabalho aqui, traz ideias para nós, traz que a gente vai desenvolver, a gente vai chegar aí no coeficiente comum para melhorar a vida de todos no nosso Estado. Muito obrigado pela sua presença. Viu? Muito bem. Dentre os trabalhos que essa comissão já tem agendado, o deputado Zé Guilherme disse agora da audiência que vai tratar do esporte e junto com a pessoa com deficiência, nós temos também no próximo dia 22, é uma data que dá numa segunda-feira, eu queria aqui passar essa data para os deputados que também, assim como eu, têm base no interior, é uma segunda-feira, doutor Paulo e Clayton, dá às nove horas da manhã, nós vamos receber aqui uma representação das APAES do Estado, estará conosco aqui o deputado Eduardo Barbosa, nós convidamos para estar conosco a Secretaria de Estado e Educação, a CEDES, Secretaria do Trabalho e também a Secretaria de Saúde, as três secretarias, nós vamos discutir a parceria das APAES com o governo de Minas e os desafios futuros dessa relação. e a gente sabe que o Estado, no sentido de querer enxugar a folha, cortou muitos professores de APAES, por exemplo, não é repassado o dia das casas lá dentro do período que teria que ser repassado, então, nós temos muita coisa para discutir, é inegável a participação importante do Estado com essa parceria, é inegável, não é origem desse ou de um ou dois governos anteriores ou três, é de muitos governos anteriores. aí a prefeitura sempre ajuda as APAES, as prefeituras, o governo do Estado e a sociedade como num todo, as APAES para sobreviverem, se não fizer lá o bingo, a festa junina, a festa das mães, não consegue recurso para atravessar todo o ano. Então, nós vamos discutir no dia 22, se os deputados quiserem agendar, nove da manhã com os representantes das APAES da nossa região, centro-sul, também estarão aqui com o deputado Eduardo Barbosa, dia 22, às nove horas da manhã, dará uma segunda-feira. E eu queria, caminhando para o final, eu queria aqui, eu recebi inúmeras mensagens, conforme eu disse, da audiência pública, mas essa aqui é de um conterrâneo, é de alguém da minha cidade, Campo Belo. Ele é o Cleiton. Eu sabia que você ia gostar. Então, ele diz o seguinte, olá, deputado, boa tarde. Sou seu eleitor de Campo Belo e sabendo que você representa os PCD, pessoa com deficiência, e PNE, pessoas com necessidades especiais, na Assembleia, sou um deles, aqui estou ladeado por amigos que têm feito um trabalho extraordinário, gostaria de dizer que estamos com muitas dificuldades nessa área. Sou o PCD, auditivo, com todos os laudos e não consigo um emprego nessa classificação. Gostaria de representar nossa cidade aqui em Campo Belo. Caso possa marcar um dia para conversarmos sobre essa ideia, seria de grande valeia, seria muito bom para o senhor. Conheço bem nossa realidade aqui em Campo Belo. Desde já, agradeço. Então, eu digo que será também da mesma forma, muito prazeroso, nós vamos agendar uma data para discutir em Campo Belo e, quem sabe, assim como o deputado Cleiton propôs e foi aprovado por todos nós, o encontro regional de Varginha será um momento especial para que ele possa, assim como as demais pessoas com deficiência da região sul, estarem conosco em Varginha, levar a sua indignação, a sua ideia, o seu posicionamento, a sua reclamação, e para a gente construir um entendimento junto do sul. É isso, então, eu quero dizer que estamos à disposição, recebo com alegria essa mensagem de todas as outras que chegar, nós daremos o encaminhamento. Presidente, ele é um, ele tem problema de audição, não é isso? Isso. Então, na quinta-feira, nessa audiência, nós vamos tratar do deficiente, da surdez, na inclusão do esporte, mas de um modo geral, vamos debater todos os problemas. Se você puder entrar em contato com ele e pedir alguma informação, alguma coisa para ele agregar nesse debate da quinta-feira, será muito bem-vindo. Ok. Dentro dos convites, eu recebi aqui, veja bem como é que a coisa anda. Aqui é um diretor de escola. Convite para reunião, desafios do jovem surdo em Minas Gerais, aspectos do esporte e lazer. Dia 11 do 4, às 14h30, no auditório da Assembleia. Participe desse debate conosco. Deputado Zé Guilherme. Então, a comissão vai muito bem, graças a Deus, e muito obrigado. Muita coisa nós temos discutido. Eu quero parabenizar a Vossa Excelência e desejar um ótimo trabalho, que nós alcancemos muitos objetivos com essa audiência pública. Indago aos pais se há mais alguma matéria a ser tratada. Cumprida a finalidade da reunião, a presença agradece a presença dos parlamentares, também a presença do Daniel, Rodrigo, que esteve conosco, veio de Ponte Nova, dos Amigos dos Autistas, e convocamos membros para a próxima reunião ordinária, determinamos a lavatura da ata e encerramos o nosso trabalho.